E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres e galera, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Reservolved E dessa vez eu tô aqui com a... meu Deus do céu, mano, com a Jane, com a Jeanne aí Trazendo pra vocês uma buildzinha, beleza? Então bora lá, vamos jogar aqui, espero que o time ajude a gente aí, né? Vamos ver qual é que vai dar do bagulho, já vou aqui ó Só pra tirar a vida dela, ela tava tentando recuperar a vida Fui na chinelagem só pra tirar Cara, essa skin dela é muito da hora, pena que eu não tenho ela, né? Eu consegui ganhar ela aí no cartão aí pra mim experimentar ela durante... Alguns dias E cara, eu tô solo aqui Ué, 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 meu Deus, minha nerva já tinha morrido E aí, consegui tirar a vida dele Boa Vou pegar um HPzinho agora Mais um pouquinho de HP recuperado Vou ajudar aqui a minha nerva aqui a limpar a lane Beleza Vamos pegar aqui Cara, ela é muito boa, mano É muito bom jogar com ela Eu curto Pelo menos eu consegui tirar ali a... Não, podemos parar de dar a vida pra ela Cara, sabe onde eu quis focar bastante por... Não ter dano, tá bom? Porém, não tirar a tua... Tua principal objetivo que é ser suporte Beleza? Tu vai continuar sendo suporte Mas tu vai invitar dano Afinal, ela foi feita pra ser suporte Então não adianta tu querer ser outra coisa Tipo... Porque as habilidades dela são pra ser suporte Então... O WhatsApp é me atrapalhando O negócio é nós dar dano sem parar aí Cara, a skin é muito da hora Essa skin aqui, velho Queria muito ela pra mim Não vou ficar muito perdendo tempo Vou vim pro buff Espero que eu... Boa Podia ter lutado, mas eu não tei Hatchei Beleza Não era pra ter usado a vida, mano Era pra me ter usado a bota de mana ali Hatchei Puta Beleza Dano absurdo na torre Aqui, recuperando uma vidinha Cuidado aí, né, tia? Vai morrer aí também Sai daí Mas é... Olha que bocuda, velho Mas é burra Morreu Bem feito Meu Deus do céu, velho Cara, tá muito avançado ali, mano Torre foi nossa Boa Nossa, levei uma chifra Aqui agora Nossa Ah, foi a Frey que me matou Ele falou, como é que eu morri O que tá longe de mim Freita, Freita, Freita A gente nem fez o segundo item ainda O time tá bem louco Olha, já perderam uma torre aqui em cima já Não sei por que o time tá assim, velho Bem fora assim Rechua, rechua Recuar, né, gente? Não é assim que se joga também Igual louco Ai, ai, ai A torre, a torre A torre de cima levou Beleza, ah, então fechou A torre de baixo já era Beleza Continua aqui Sai, WhatsApp chato Boa Nossa, acertou a ult em cheio Beleza Usa o seu último dedo Para desistir Boa Renúncio Espera, espera, espera Beleza Beleza Sozinho eu não posso ficar, tá ligado Tem que alguém me ajudar Vou pegar um pouco de vida aqui no bagulho Vou ficar aqui com esse melee aqui Que tá me ajudando bastante Agora eu tô lome Beleza Estou mandando absurdo ali Ah, eu não acredito nisso Meu Deus Faça, 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 faça Faça, faça, faça Meu Deus do céu Beleza, pera Deixa eu recuperar aqui Um pouco de vida Agora Boa demais Vamos descer aqui Para ajudar aqui Mano Bota Congela, congela Um, congela, um, congela, um Boa Suporte com dano Aí sim Beleza Vamos subir aqui Que o bagulho tá louco Caraca, velho Bora, o time tá jogando benzão Que gostoso Que orgulho desse time aqui A gente tá 0-1 A gente não matou uma alma viva Pra tu ver, cara Como é que estão os caras me dando Aí Ai, não foi nós que pegamos ela ainda Mano Ai, ai Jurei que agora Ah, agora eu me ferrei Ferrei nada Congelada Congelada aí, ó Otário Ô, nosso Pegamos um Pegamos um Ah, que massa, cara Nossa, agora a gente morreu Vai morrer Vai morrer Vai morrer Morreu Beleza Ui, 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 ui Nossa Sai daí Da ult do cara, mano Nossa senhora Boa Nossa Boa demais Boa Agora a gente morreu Ah Nossa Isso não teve como Meu Deus do céu, mano Muito bom 10 auxílio já Era um bagulho Nossa Só auxílio também Muito bom, cara Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom A gente fez 3 itens só, cara A gente nem começou com a build Nossa, matou Nossa, tá com dano absurdo Essa minerva Build bem avançada 17k 15k Outro DC 11k Ela tá bem à frente Dos outros ADC Bem à frente E GG, cara Meu, mas já, mano Muito rápido Muito rápido Caraca Beleza, galera Vamos pra build, então E vamos parar de enrolar Fechou todas Fui Beleza, galera Chegamos aqui na build E o seguinte, galera Antes de tudo Mais Antes de mais Qualquer coisa aí Já só peca o like Se inscreve Se você não é inscrito No canal, beleza Mas enfim Eu poderia ter feito uma build Com bem mais dano Tá bom Que ela ia ficar boa Também ia ficar bem suporte Mas eu resolvi balancear mais Na questão do suporte Do poder Usar mais as habilidades dela E os itens ao seu favor Na questão de que Ela tem muita habilidade Que ela Deixou o inimigo lento E atordou o inimigo Tanto a ult Que atordou Tanto A habilidade que dá vida Para os aliados Que Dando dano De retribuição E diminuiu A velocidade De ataque deles Enfim Primeiro eu começo Com a bota de mana Porque ela precisa Muito de mana Então salva muito Isso aqui nas TRs Em toda hora ali Na começo da partida Então salva muito Pra você não parar De soltar a habilidade E poder incomodar Muito o seu adversário Com as suas habilidades Aqui no bastante dano Segundo item Cetro Invernal Galera Além de crescitar Poder de magia Que já dá 100 De cara De regeneração de mana 10 nos atributos E 25 de inteligência Ela também congela O inimigo Por 0.5 segundos Beleza E cada 40 De inteligência Ela tem 0.2 segundos Congelamento Então ela pode congelar É muita coisa Um segundo congelado Já pensou? É muita coisa mesmo Fora todas as habilidades Que vão diminuir A velocidade do ataque Tanto a velocidade De movimento do alvo Então ele fica Bem aí É ferrado Ferrado na tua mão Por causa disso Beleza? Então Cetro Invernal Do segundo Terceiro Diadema Diabólico Que é muito bom Pra magos Pelo amor de Deus Além de reduzir O cooldown em 10% Esse aqui também reduz Ah não Esse aqui não reduz Além de reduzir O cooldown em 10% Ela te acrescenta Mais 300 de mana 50 de poder de magia E após lançamento De habilidades Causa 75 de dano De mágico adicional Mais 100% Do poder de magia Beleza? É muita coisa mesmo Fora aí Ela te dá mais 10 De todos os atributos Quarto item É urna demoníaca Que dá mais 100% De regeneração de mana Reduzir em 20% O cooldown E habilidade de dano Mágico Amaldição em inimigos Convertendo 3% Da vida atual do alvo Em dano mágico Por 3 segundos Pode ser ativado Novamente em 3 segundos Beleza? Então É muito dano mágico adicional Que tu vai dar em cima Do outro A gente nem chegou a comprar Esse item A gente comprou 3 itens Quando a gente fechou O terceiro item Acabou a partilha Então Tipo Foi muito rápido Essa partilha Mas enfim Esse item aqui É muito bom Porque ele vai dar Um dano extra Junto também Com esse item Que também vai dar Dano extra Beleza? É muito bom mesmo Quinto item É cetro cristalino Que dá mais 16 de inteligência Mais 300 de vida E lançar habilidades Contra inimigos Pode também retardar Sua velocidade de movimento Então além das habilidades Tu vai retardar Tu vai usar esse item Que também vai retardar Fora o teu Outro cetro aqui Que também vai deixar ele congelado Então cara É muito stun Em cima do cara Tu não é Pandora Mas tu vai stunar igual Então Isso é um trabalho Muito bom Ainda mais que tu vai estar de suporte Além de tu dar vida Para teus amigos Tu dar mana Para teus amigos Também vai poder Dar esse suporte De você ficar Estunando 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 Deixar os caras Sem velocidade de táxi Sem velocidade de movimento Então é muito bom E por último Caixão do conversor Que dá mais 600 de poder de magia E o poder de magia Aumenta em 35% Beleza? E galera Essa é a build Que eu fiz aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Eu peço que vocês Sapequem o like Que ajuda muito o canal E deixem nos comentários Deixem os sugestões De conteúdo e feedback De vocês também Que ajuda muito Beleza? Se inscreve Se você não é inscrito Ativa aí o sininho Para receber notificação De todo vídeo novo E não perder nenhuma Nenhuma novidade aqui Beleza? E é isso galera Obrigadão mesmo Por ficar até o final do vídeo Tamo junto Até o próximo Fica ligado Compartilhe com seus amigos É nóis E falam